Olá, hoje o Sport Time vai começar mostrando duas provas off-road que aconteceram nos estados de Minas e do Rio. Com imagem da Oxy Vídeos, tem a Copa Minas Gerais de Motocross com paranaenses na disputa. Depois, na reportagem de Lipe Nascimento do site Clube Radical, tem Rally Indoor no Rio de Janeiro. Em seguida, a gente recebe Robson Faria mostrando tudo o que aconteceu em Maringá durante o Interclubes Fiat Sala, Então fique com a gente que o programa está só começando.